Meu Deus! Consegui! 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 Fala galera! Beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje galera, estou aqui de volta pra trazer pra vocês Crafting Dead. E galera, eu estou aqui com o Scout. Fala aí, cara. Fala galera! Beleza? Eu sou o Scout VP aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E vamos continuar. Então galera, eu queria falar um negócio pra vocês. Nossa, eu quebrei o bagulho ali. Não, acho que eu quebrei não. Mas, galera, eu estava... Depois que eu acabei de fazer o vídeo, eu não lembro que local eu estava, mas do nada veio... Eu fui arrumar um negócio aqui em casa e do nada eu morri. Então eu perdi todos os meus itens, mas eu já consegui não pegar, mas eu já... A gente aqui tem guardado, então. Aham, a gente guardou o item. E também, galera, se eu não me engano, se eu gravei isso mesmo, tá aí na edição... Vocês viram aí no comecinho do vídeo? A edição, como estava a treta da gente arrumar os itens... Arrumar os itens não. Tentar ajudar ele e recuperar os itens. E, bom, a gente organizou aqui muita coisa e vamos mostrar pra vocês. Então, let's ir embora para o vídeo. Bom, pessoal, pra começar aqui, ó, a gente tem aqui os baús. Começando daqui, ó, aqui a gente deixou os baús pra... Como que é o nome disso aqui? Cloutin, né? As sopas e mochila. Tem uma mochila aqui pequena, ó, se quiser pegar pra você. Não, não, já tem um grande. Beleza, aqui a gente tem baú de alimento, né? Comida e bebida. E aqui de roupa, Alex, você esqueceu de mostrar, né? Eu falei. Aqui a gente tem de médico, né? Negócio de suporte, no caso, na aba de suporte. Aqui a gente tem, como que é o nome? Utensílios para armas, é. Seria... Eu tenho um nome certo? Ah, não sei, esqueci. Tá. Aprimoramentos de armas. É isso mesmo, aprimoramento. Aqui a gente não deixou nada. Aqui seria munição pra armas. Aqui no canto esquerdo, as armas. Aqui em cima, nada. E aqui, os itens diversos. E vocês estão vendo aqui no meu inventário, ó. Eu consegui renomear duas mochilas, porque eu tinha 10 XP, cada uma é 5, ó. Aqui é mochila de alimento. Tem alguns alimentos aqui. E nessa mochila também tem armas, tá? E, mano, eu tô bem ruim da garganta, cara. É horrível. Acho que... Galera, eu não sei se a voz do Alex tá bugada pra vocês, mas pra mim tá muito bugado. Sério? Sério, tá fazendo tipo... Então, tá bom. Tomara que não esteja no vídeo, né, galera? Galera, ó. Mais arminhas, tudo pá. É... A gente tem begorme na casa, sorte. E, galera, ó. A gente vai sair pra ir na... Calma, deixa eu aumentar a render. Que eu vou mostrar pra galera. Melhorou. Bom, pessoal, voltei então aqui. O que que você tava dizendo aí? Não, que eu falei que... Pra galera que a gente vai ir naquela fazenda ali, tentar arranjar um pouco de suprimentos. E a gente também vai... E, Alex, eu esqueci de falar um negócio. Que eu... Do nada sumiu minha medpack. Que tava com medo. Você não guardou no bom, não? Não, então. Mas você falou, é melhor você pegar. Aí eu peguei e do nada sumiu. Estranho. Bom, e galera, eu queria mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Eu consegui... Eu tenho esse M1... Gara... Gara? Tá, eu tenho essa arma aqui, a M1. E deixa eu achar aqui, ó. Eu vou ver se a gente consegue colocar um suppressor. Alguns itens aqui nela que tem aqui. Só deixa eu pegar aqui. E também se a gente consegue colorir ela, né? Com esses sprays aqui. É muito fácil. É só a gente apertar E. Vim aqui na arma, ó. M1. Aqui é M1. Deixa eu ver. Eu posso colocar... Ah, eu não posso customizar ela. Pelo menos... Eu não sei se eu posso customizar, ó. Ela não aceita. Ela tá em vermelhinho. Acho que ela não aceita, véi. É isso aqui. Isso aqui é magazine. Ó, ela aceitou o bipod. Já é um começo. E ela fica meio que encantada, né? Mas dá pra ver a diferença, ó. Ali no cantinho, o bipod. Deixa eu ver se eu colocasse lá qualquer outra tintura, ela possa aceitar. Alô? Oi? Ah, tá. É que, tipo... Você ficou muito quieto. Aí, ó... Eu tô pensando pensando que você estava... Consegui aqui o spray. Pronto. Só que... Ó, minha arma mudou a cor. Ó. Eita, o tamanho da arma ainda. Tava uma cor tipo marrom. Ela ficou laranja. Ela ficou tipo mais viva a cor. Mas, bom. Agora, hoje a gente vai sair daqui, ó. E caso alguma coisa, as coordenadas daqui é... X-372, Y-72 e Z-474. Tá gravado em vídeo aí. Caso a gente esquecer, a gente só volta. E eu não sei se a gente vai precisar de mais de alguma coisa aqui. Porque os itens estão spawnando de novo. A gente podia ficar aqui um ano. Mas vamos lá na fazenda. E eu não comentei com você, né? Eu fui explorar a fazenda no último episódio. Ai, Alex. Achei mais bala de magne. Boa, boa. Eu tô com a M1-911 aqui. E eu saí aqui, tá? Já da casinha. E já tem zumbi atrás de mim. Não sei porque sempre quando eu tô nessa casinha, dá umas lagadas monstruosas. X-372. Quebrou. Ferrou. Eita, não. Eita, não. Eita, não. Calma, calma, calma. Ei, o que é isso aqui do lado? É uma casinha. Nossa, toma a cabeça também. Mano, esses zumbis são muitos. Galera, tem muitos zumbis. Alex, você já tá aí? Eu já saí. Eu tô do lado da fazenda, praticamente. Tem uma casinha aqui. Depois a gente vem explorar ela. E o bom é que... O ruim desse modpack é que carne podre não se junta. A maioria dos itens não se agrupa, né? Então... Alex, você tá lá numa fazenda aqui? Era aqui do lado, não era? Era uma fazenda grandona que eu tô arrombando uma porta. É você que tá quebrando a porta? Não é um zumbi, não? Não. Eu tô quebrando na parte de ferro. Ah, tá. Ah, tem uma escada ali do lado pra subir. Vem aqui, ó. Agora eu já vou quebrar tudo. Não, 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 não. Senão vai entrar zumbi. A gente coloca de novo aqui, ó. Chega mais... Ela não vai dropar. Alex, vem aqui que eu vou fechar. Vem aqui que eu vou fechar a porta. Vai, vai, vai. Coloca. Boa. Não sabia que ela dropava assim. Bom, aqui... Alex, peguei lá com uma mochilinha roxa. Poxa. Bom, aqui a gente tem, ó. Acho que eu consegui uma roupa da Swatch pra você. Aqui, ó. Pegou? Pegou. É, do Swatch. Deixa eu ver. Ela dá mais proteção. Aham. Eu nem tô pegando essas Dr. Mass... Essas máscaras de doutor aí. Ah, eu quero, eu quero. Eu gosto. Olha, vem uma crossbow e um arco. O arco, uma flecha. Que da hora. Vamos ver aqui como que é a crossbow. Deixa eu só apertar aqui. Ah, tem que apertar T. Ixi, não tem como mirar? Tem sim, ó. Acertei. Nossa, você viu o zumbi ali morrendo? Não, é que eu não tava olhando. Mas deixa eu ver o estrago que essa minha arminha faz. E tá nóis. Tá nóis. Porque isso é cura aqui. Ó, achei a cura aqui mais uma. Eu já tinha uma lá no baú que eu tinha feito. Eita, ele conseguiu me bater daqui. Olha a impressão minha. É? Você não tá tudo mandando de... Água, 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 água. Tó. Já. Já tomou? Open Tactical Bacon. Alex, você tem mais. Tengo 13%. Eu tenho cantinho. Ah, esse cantinho tá vazio. Alex, vamos nessa casa forte? Tá pra aí, ó. Tem água aqui mais, ó. Só toma aí do cantinho e depois dropa de novo. Ah, não, peraí. Eu tenho aqui uma mochila... Com... Tó. Soda. E soda. Vai fazer. Mas você não tá com sede, Alex. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês devem estar vendo aí de fundo uma timelapse. É o seguinte, galera. Eu fui, eu tava editando agora e pro vídeo não ficar muito grande também porque eu vi que essa parte, não sei por que, estava meio bugada em relação a... Em gráfico, né? Do jogo, então. Eu vi que tava um pouquinho alagada e eu decidi fazer timelapse também, senão o vídeo vai ficar gigante. Mas se quer, é 4,5 likes. E aí Tchau. 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 Pronto Meu Deus Aqui é o Big Store Lá, só, você tem uma outra arma melee aí? Alex Achei o bagulho de coelho Só te avisando, tem muito zumbi atrás de você, tá? É, só te avisando Você poderia me dar uma ajuda Só deixa eu ver um lugar Eu preciso recarregar minha arma Ai, fui infectado, Alex Que? Fui infectado Cadê você? Eu tô dentro aqui do... Eu não tô dentro do supermercado Entra aqui, ó, cadê você? Ai, meu Deus, tem um zumbi aqui Aí, recarreguei Morri, 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 morri E morreu Tá, eu vi onde você morreu Caraca Dá TP Galera Não dá pra dar TP agora Cala aí Que você renasce em bugado, lembra? Tá No caso que renas... A gente nem falou pra galera Do quê? Do renasce em bugado? Não Ah, mano... Aqui é um rádio Não, não é no rádio... Nossa, uma sniper! Cadê você? Dá TP, mano? Morri Você morreu? Você não tinha visto? Não, achei que tinha Porque tinha um monte de zumbi aqui Nossa, achei logo uma shotgun Eu vou pegar as balas pra shotgun E vou chegar aí já arrasando Então vem logo Achei uma arma melee muito forte, Alex Tá ficando de noite Deixa eu te ver o Chelsea Deixa eu ver se é dessa daqui É dessa daqui Cuidado a TV pro Alex, galera Senão ele pode morrer Aí, Alex, caí aqui Nossa, olha quantos zumbis Eu tô lagado, eu tô lagado Eu tô lagado, Alex Também quantos zumbis tem aqui Eu te ajudo, Alex Alex, me ajuda Só consegui isso Porque acabou minhas balas Sério, mano? Ah, legal Eu queria que viesse uma arma melee E ver um compasso Ah, eu fui infectado De novo Não, de novo não Aí, boa Eu tenho a cura Tenho? Tenho Eu tinha craftado Então, né Não vou ser mais um zumbi, ó Você está curado Por hora Por tempo, né No caso O que eu vou fazer agora, mano? Eu não tenho munição de nada Mano Eu não tenho muita comida Só desum Que durou um pouco no chão Você morreu, Alex? Não Eu só tenho munição de Magnum Nossa, mano Me dá Ai, achei aqui Eu tenho munição, tá? Não dá TV, sei lá Ah, não Eu lembro que eu perdi Parabéns Hoje é seu aniversário É? Já tenho mais um compasso Apesar disso Entrei no carro forte Ai, a gente tem munição de Magnum Nossa Nossa Eu vou entrar no supermercado Nossa Mano, eu estou no carro Velho Tem mil zumbis Mais de mil, eu acho Mano, a gente não devia ter saído da nossa região, Alex A gente tem munição de Magnum Aqui, 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 ah, o meu bagulho que eu peguei, não pega Alex, que eu peguei, era, aquele bagulho, esse bagulho, ai, eu vou morrer, morri, morri de novo, ai, ai, o zumbi desistiu de vir atrás de mim, foi atrás de você, é, mano, só pra você ver, ai, matei, só os colegas, atrás dela, né, atrás dela, nossa, nossa, eu tô aqui com uma magna, mas eu acho que eu tenho a munição dela, cadê, tenho, nossa, eu te gasto muita munição, tio, não podia ter gastado tanta munição, meu Deus, que susto, melhor ele que perdeu os itens, mano, nossa, tá com a roupa de doutor, mano, vamos voltar naquela vitrine, na moral, a gente tem que ir lá, velho, vamos, vamos voltar, mas galera, a gente vai voltar só no próximo episódio, se você gostou desse vídeo, 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 se você gostou do conteúdo do canal, se inscrever, e galera, não sei se você gostou do canal do meu, do Zezcoach, do cara, tanto zoeira, do Guilherme Game, vai estar tudo na descrição, fala aí alguma coisa, palavras finais, mano, é, é isso, na moral, jogamos, jogamos, acho que bem, é, e mano, fica aí pro próximo episódio, essa atenção, como que a gente vai resolver lá, né, como vai ser lá, é, galera, a gente tá tentando aqui pegar algumas armas milíscas, como vocês estão vendo aí, a gente acabou usando muita, é, muito item desnecessário, pra quem não sabe o que é arma milícia, E é arma de mão, né, galera, é de corpo a corpo, Essas aqui, ó, que eu tô mostrando, Aham, ai, Alex, achei mais gripe, e makeshift, Tá bom, eu achei cura, Bom, mas galera, é isso, então, a gente se vê no próximo episódio, Eu fui! 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 Fui!